Sem dúvida, quando se trata de anonimato e privacidade, essa ferramenta chamada Tor é a ferramenta que você precisa conhecer como ela funciona por debaixo do capô. Se você nunca ouviu falar dessa ferramenta, hoje eu vou explicar pra você um pouco de história e como ela realmente funciona. Jeff, eu não entendo nada disso. Fica aí que eu vou mostrar pra você todo o processo. Então você já deve ter visto, ouvido falar sobre a Dark Web, a Deep Web, o submundo da internet. A gente vai hoje falar sobre esse cara aqui que ele faz uma conexão em uma outra rede, não na nossa rede convencional que a gente está habituado. Por exemplo, quando você acessa o youtube.com, você está na rede convencional, na internet convencional. Quando você acessa com o Tor, você já pode sim usar a nossa rede que a gente sempre acessa, convencional, ou a gente pode entrar em outro caminho e usar uma subrede, uma coisa que é própria, uma rede própria, uma rede privada. Tá bom? Então o Tor, ou The Onion Routing, ele foi criado em 1990 pelo Laboratório Naval dos Estados Unidos. E por quê? Porque o governo, eles estavam cansados e viram que a internet era uma coisa insegura. E por quê? Quando eu fazia a conexão, normalmente nos anos 90, via telnet ou FTP, ou vamos botar o tempo atual pra você entender. Quando eu fazia uma conexão num site, por exemplo, vou lá com telnet, mas por exemplo, vou entrar lá no google.com, uma conexão via telnet lá, ou FTP pra um outro servidor. Uma pessoa, se ela estivesse ali no meio, tá? Vendo o que você tá fazendo, vasculhando a sua rede, ela conseguiria ver tudo que você passasse para esse servidor. Por exemplo, um usuário e senha, ele iria conseguir ver de uma forma bem clara, tá? E é muito fácil fazer esse tipo de coisa. A gente tem muitas ferramentas muito boas pra fazer esse tipo de coisa. Nos anos 90 também tínhamos boas ferramentas. Então o governo dos Estados Unidos fez isso, tá? Essa ferramenta, o roteamento de cebola, é justamente pra privar as coisas, pra deixar mais anônimo e conseguir trocar de uma forma criptografada documentos e mensagens. Vamos fazer uma conexão comum nos tempos atuais aqui, tá? Numa conexão comum, galera, a gente tem o cliente, que é você, com o seu computador ou o seu smartphone. E esse você, quando você conecta na internet, é dado o chamado IP, que são números. Se você acessar aí meuip ou myip.com, você vai ver esses números, tá? Esse IP é como se fosse o CPF da pessoa na internet. A gente tem de uma forma dinâmica, tá? Ou de uma forma estática. Normalmente uma pessoa aí comum, ela vai ter um IP dinâmico, ou seja, ele troca, é cada vez que é reiniciado, né? Tirado a tomada do roteador, botado de volta o modem, né? Ele vai trocar. Então esse IP é como se fosse um CPF da pessoa na internet. Vai identificar que é você, identificar aquela máquina que está conectado na internet, tá? Então cada rede, ela vai ter um IP, beleza? Dinâmico, normalmente. E já no lado do servidor, ele vai ter um IP, que ele é também, como se fosse um CPF da pessoa na internet, normalmente estático. O estático, como é um servidor, que ele está servindo arquivos para você, como se fosse um site, por exemplo, ele tem que ser de uma forma estática, ou seja, que não muda. Diferentemente do dinâmico, que muda com frequência. Então, no servidor ele vai ter que ter um IP estático, tá? Que não mude, beleza? Então, numa conexão, mais uma vez, comum, a gente tem IP e IP. Quando você conecta, né? Você aqui fez a conexão lá para o YouTube, tá? Você acessou o seu YouTube, do seu smartphone, do seu notebook, do seu computador aí, convencional. Quando você fez esse acesso, o servidor aqui, ele vai conseguir enxergar o seu IP, ele vai conseguir ver o seu IP, e você vai conseguir ver o IP do servidor, tá? Ambos vão ver o IP um do outro. Então, com esse IP, você consegue ver aonde esse servidor está localizado, né? Então, o servidor, ele consegue ver que você acessou, por exemplo, de Curitiba, né? E ele vai rodeando essa área. E ele vai, basicamente, ter, mais ou menos, uma localização de você. Dá uma geolocalização ali. Então, a conexão básica é isso, né? Numa conexão comum, a gente vai conseguir ver um IP do outro, tá? Já se tratando dessa parte aqui, a gente vai já falar do HTP e HTPS também, já para a gente não ficar mais com dúvida. Então, quando você faz a conexão, beleza, tem o IP ali, o CPF, e quando você faz a requisição para o servidor, tá? Você vai lá, acessa lá. Facebook, eu nem acessei, mas é facebook.com. Você está fazendo a requisição para o servidor do Facebook, né? Então, esse verde aqui é a requisição. Quando você deu o Enter aí no teclado, né? Você deu a permissão para o acesso, ele vai acessar o servidor, tá? Numa conexão comum com o HTTP, tá? HTTP, tá? Com esse protocolo aqui, que é inseguro, ele vai mandar lá os dados, né? Um para o outro. Deixa eu botar para cá assim uma coisa. Ele vai mandar lá uma caixinha, tá? Essa caixinha vai ter mensagem e a sua senha, se você pedir para se logar ali. Então, tudo que você digitar lá no YouTube, ah, digitei para procurar banda metálica lá. Ele vai estar, vai enviar uma caixinha, né? Vai enviar lá para o servidor. E se tiver um terceiro aqui, olhando, tá? Olhando aqui o que você... Cheirando, né? Fazer no sniffing aí na sua rede, no meio, que é o middle demand, tá? O homem do meio. Ele vai conseguir ver o que você está fazendo ali, no servidor. Vai conseguir ver tudo o que você está fazendo. E é por isso que tem um protocolo que você deve utilizar chamado HTTPS, tá? HTTPS. Você já deve ter visto aí. O Facebook tem, o meu site tem. Então, é esse cadeadinho. E é, ao invés de HTTP dois pontos, é HTTPS dois pontos, tá? Então, você acessa lá o servidor. O protocolo HTTPS, ele faz um túnel. Ele faz a conexão, mas com um túnel. E esse túnel é criptografado, tá? Então, você vai lá enviar essa caixinha. Essa caixinha tem o seu username, seu password e tal. Então, se tiver uma pessoa aqui no meio, mais uma vez, olhando ali o que você está fazendo, ele não vai entender nada, porque ele vai ver um monte de coisas aleatórias. Criptografia. Então, com o HTTPS é criado um túnel, tá? E com o HTTPS, feito de uma forma direta, a pessoa consegue ver. Beleza? O HTTPS a gente tem que usar na Redditor também. Com o Tor, é feito de uma forma diferente. Eu vou só dar uma prévia pra você. Você está aqui no Brasil, né? Com o seu IP lá bonitinho, o seu CPF. Ao invés de fazer essa conexão aqui direta com o servidor, você vai fazer a conexão com três pulos, tá? Em três servidores. Então, a sua máquina com o Redditor vai conectar em um servidor. Desse servidor, ele vai conectar pra outro servidor. Desse outro servidor, ele vai conectar pra outro. E esse último servidor, ele vai conectar no servidor final. A requisição que você fez. Eu botei aqui, no caso, o YouTube. Naquele net, beleza. Vai ter o IP normal lá. A gente vai saber, né? O IP do destino. O destino final. Mas aqui, o servidor, ele já não vai saber quem é você. Ele não vai saber o seu IP. O IP que ele vai estar vendo é o IP da máquina final que está acessando ele. E antes disso, a gente tem, lembrando, mais duas máquinas. A gente tem uma máquina com um IP diferente. Outra máquina com outro IP diferente. E só aí vem você. Feito com o protocolo HTTPS, que eu recomendo até na Redditor, tá? A gente vai estar fazendo a conexão toda criptografada. Então, entrada, meio, saída, toda criptografada. Tá bom? Então, se tiver um terceiro ali olhando, ele não vai conseguir saber o que você está fazendo. É claro que tem técnicas, galera. Eu posso fazer um vídeo mais técnico abordando sobre uma saída, né? Que seja comprometido, uma entrada, uma saída, ou só uma entrada. Eu consigo abordar sobre isso também. Mas aqui, como é para pessoas que não sabem nada do Tor, praticamente, querem saber como funciona mais ou menos, eu vou estar passando dessa forma. Então, o servidor, ele vai estar vendo da máquina final. Quando a gente conecta no Tor, ele é feito um circuito com três máquinas. Isso é padrão, tá? A gente pode alterar, botar quatro, cinco máquinas. Quanto mais máquinas, mais lento e dependendo da localidade, tá? Então, esse circuito é gerado de uma forma totalmente aleatória, com máquinas espalhadas pelo mundo. A gente tem muitas pessoas que se conectam. Temos muitas máquinas espalhadas pelo mundo. E cada máquina, não importa onde esteja. Então, por exemplo, você vai fazer a conexão aqui com a máquina 1, tá? Que a gente chama de EntGuard, tá? Ou Relay de Entrada. Eu vou botar um E aqui de entrada, ó. Essa máquina pode estar localizada na França. Vou botar FR aqui. Essa outra máquina vai fazer conexão com a máquina do meio, que é a Middle Relay, tá? O Relay do meio. Essa Relay do meio, ela pode estar localizada lá no Japão, por exemplo. Então, M aqui de Middle Relay. Ela vai fazer a conexão com a máquina de saída, chamada de S-Node ou S-Relay, tá? Vou botar um E aqui, ó. Então, Enter Node. Ou a gente pode chamar de Guardião também. Ou S-Node. Ou E-S-Node. O S-Node é Relay de Saída, tá? Essa é perigosa. A entrada e a saída são bem perigosas, tá? Bom, nessa questão aqui, a gente pode estar com um servidor lá da Austrália. Então, olha só. São três IPs diferentes. Três conexões diferentes. Um vai estabelecer conexão com o outro. Então, lá da Austrália, esse servidor aqui, ele vai ver que eu estou conectando a ele. alguém lá da Austrália está conectando a esse servidor. Então, se eu conectar lá no YouTube e pegar um S-Node, um Relay de Saída, lá da Austrália, o site vai ficar todo, ou sei lá, dos Estados Unidos, o site vai ficar todo em inglês, tá? Ele vai reconhecer que é alguém lá dos Estados Unidos. Se você for uma Netflix, mas, claro, com o usuário ali sem ele, é meio tiro no pé, né? Até porque você botou o cartão de crédito, ou algo do tipo, ele sabe quem é. Então, o anonimato é quebrado nessa parte. Fica só a questão de privacidade. Com esse cara aqui, o servidor vai ver que está acessando, né? Lá da Austrália. E esses circuitos aqui que a gente montou, esses três aqui, essas três máquinas, elas são alteradas a cada 10 minutos, se eu não me engano. A gente pode ir alterando manualmente, pode alterar e botar de acordo com o tempo ali. Só que, se eu não me engano, é a cada 10 minutos ele troca esse circuito. Então, ao invés agora, ele trocou o circuito, por exemplo. Ao invés da gente estar na França, ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos. Essa máquina do meio aqui, ela vai estar, sei lá, na... Sei lá, no... Um país N. Pô, eu sou muito ruim de país, né? E nessa última máquina, ela vai estar na Argentina. Então, agora, ao conectar um outro site, né? Enfim, o servidor do site, o servidor vai ver que você está se conectando a um servidor lá da Argentina. Então, ele vai ir trocando. E é feito de uma forma bem simples, né? As requisições feitas aqui, para cada servidor, ela é embalada num pacote, tá? E nesse pacote, temos três camadas, quatro, na verdade. Três camadas criptografadas, quatro camadas criptografadas. E lá no núcleo central desse pacote, ele fica a requisição. Então, a primeira máquina aqui, vamos falando um pouquinho mais técnico aqui. Quando você se conecta à primeira máquina, que é o guardião, a gente faz a conexão, estabelecido uma chave. Então, uma chave para só você, por exemplo, conseguir, e o servidor conseguir abrir. Então, essa chave vai para você, tá? Vou trocar aqui a cor. Beleza. Feita a conexão, esse primeiro servidor, ele abriu a primeira camada e vai para a segunda camada. Ele vai saber o destino. Então, o destino aqui é a segunda máquina, o segundo servidor, tá? O segundo relay. Esse segundo relay, ele vai conseguir abrir só a próxima camada dele. Ele vai gerar outra chave, vai fazer a requisição lá para o primeiro servidor que vai enviar para você e aí você vai ter a segunda chave, tá bom? E a outra, vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai fazer a requisição para o servidor, para o servidor, só o servidor vai conseguir abrir essa outra camada, ele vai abrir, vai enviar para a máquina do meio, para a máquina de entrada que vai enviar para você. Então, você consegue abrir todas essas camadas, tá? Porque você tem as três chaves. E nesse caso, cada servidor aqui tem a sua chave. Beleza, ele tem a chave. Quando ele abrir a última camada, ele vai saber o que fazer, ele vai ter a requisição, né? Ele vai ter o acesso, por exemplo, estou acessando youtube.com. Então, ele vai lá e vai encaminhar a requisição e vai se conectar onde precisa ser conectado. Então, o único cara aqui que sabe quem é você é o Enteguard, tá? O guardião aqui. Ele vai saber o seu IP. Ele vai saber o seu IP. Agora, a máquina do meio aqui, a partir da máquina do meio, a gente está completamente anônimo. Porque essa máquina do meio, ela vai saber quem está acessando é essa máquina aqui. Então, ela não vai conseguir ver você. E o SNUD, mesma coisa, ela vai conseguir ver quem acessou ela, que é essa máquina aqui. Então, essa máquina aqui acessou o SNUD. Então, ele não vai conseguir ver o seu IP. Ele não vai conseguir ver o IP nem do Enteguard, aqui, né? Do guardião. E nem o seu IP aqui, tá? Ele vai conseguir só ver o IP do anterior. Então, a gente fez essa rota aqui. É por isso, roteamento de cebola. Tá? Claro que a questão do pacote ali, é só para você entender, mas tem uma coisa, uma parada bem mais técnica e até bem avançada aí como que a Redditor funciona realmente. Mas o básico dela é essa, tá? Claro que como eu falei, pode ter pessoas vasculhando a entrada aqui, o governo está vasculhando a entrada, opa, a entrada e a saída, né? Então, enfim. Aí você está falando, ah, Jeff, mas os dados que você envia? É que está. O doutor pensou nisso também, né? Quando você envia um pacote ali na internet, ele normalmente tem um tamanho, né? Naquele pacote. Então, você pegou o pacotezinho aqui, né? Uma mensagem, algo do tipo enviou e foi para fazer a requisição no site, tá? E ele vai entrar aqui normalmente. A pessoa, se estiver pegando ali o nó de entrada, o guardião, ela estiver visualizando esse servidor e visualizando, o governo, por exemplo, visualizando esse servidor aqui, então eles têm controle desses dois nós, né? Nó de entrada e nó de saída. Ele vai ver tudo criptografado e esse tamanho de pacote aqui é de 512 bytes, tá? E não muda. Nunca muda. Não pode ser. O tamanho que for ali vai ser sempre de 512 bytes. Então, quem está olhando ali vai ser sempre 512 bytes. Entrada e a saída. Entrada e a saída sempre 512 bytes. É bem simples de entender, né? Feito três conexões aleatórias para o servidor final. Temos o Hidden Servers também, que é uma rede do próprio Tor, tá? A gente não consegue acessar com um navegador comum. A gente precisa da rede Tor em funcionamento, né? E o Tor Browser. Precisa do Tor Browser. Pode ser acessado em qualquer navegador. Mas é recomendado usar o Tor Browser, né? Que é baseado no Firefox. Então, lá o negócio é diferente. A princípio, detrás dos panos, o funcionamento aqui é igual, tá? Por isso que a rede é tão lenta que passa por três servidores se usar o padrão. Você pode olhar no meu canal, aí tem vídeos já navegando na Dark Web e tal e mostrando. E por que a Cebola, então? A Cebola, o princípio é o mesmo, né? É como eu falei para vocês da criptografia. A gente tem chave 1, chave 2, chave 3. E a mensagem aqui, né? Então, o primeiro servidor, ele vai conseguir abrir essa primeira camada, né? Aí ele não vai saber o que fazer, mas sabe o destino dele, que é o servidor do meio. Então, ele vai passar para o próximo servidor. O próximo servidor vai conseguir abrir essa camada também, mas não vai saber o que fazer com a outra chave. Então, ele vai pegar e enviar para o próximo servidor, né? Que é o Snude, que é a chave 3. E ele vai conseguir abrir e vai saber o destino, tá? Então, mais uma vez, no servidor do meio aqui, a gente já está totalmente anônimo, tá? O servidor do meio só sabe de quem veio e foi o primeiro servidor, não vai saber quem é você. E o servidor, muito menos o de saída, vai saber quem é você também. Ele vai estar vendo o IP do meio e do IP do meio está vendo o primeiro servidor aqui. Então, basicamente, é assim que funciona. Muito fácil, né? E você vai se falar, ah, mas o governo está me vasculhando, está me olhando. Galera, o governo usa isso aqui e gosta disso aqui para trocar informações sigilosas na internet, tá? Eu peguei aqui qualquer coisa aqui de manifesto. Então, você acha que o governo, né, iria querer uma dúzia de pessoas? Você acha mesmo? Porque é muito fácil nem saber quem são essas pessoas. Quanto menos pessoas, é mais fácil descobrir. Então, o governo quer o quê? O governo quer muitas pessoas, né, desse naipe aqui. Mais uma vez, pelo manifesto, eu botei aqui com uma aglomerada de pessoas. Mas o governo quer isso. O governo quer que use, mais que use a ferramenta, ela não é ilegal. Eles querem mais que utilize mesmo a ferramenta para ficar anônimo todo mundo, tá? É uma rede para ser anônima, para trocar coisas em sigilo. Mas aí tem aquela questão, se você fazer merda, né, é errado. É a lei, a gente tem leis, a gente segue leis. Se você fazer merda, vender drogas, esse tipo de coisa, uma hora a casa cai, tá? Eles vão pegando, indo, uma hora você falha em alguma coisa, eles pegam. Então, ao invés disso, o governo quer isso. Ele quer mais pessoas, tá? É claro que eles estão lá observando a rede, estão sempre observando para ver o que acontece, só que é tudo criptografado, é tudo muito seguro, né? Mas se você fazer merda, uma hora a casa pode cair, pode demorar anos, mas cai. E claro, a Dark Web não é algo para quem tem algo a esconder, todo mundo quer privacidade, né? A gente pode dar um pulo a mais com anonimato, então todo mundo quer ter mais um pouco de privacidade e anonimato, justamente por causa das big techs. Estão sempre vasculhando o que a gente está fazendo, capturando dados e vendendo, né? Então eles estão ganhando bilhões com as suas informações. Galera, se você quer aprender mais sobre Linux, programação, acessa lá slackjef.com.br, meu site, vem em meus cursos aqui, tem um pacote de cursos, leia mais, o pacote de cursos está pela metade do valor, até dia 10 desse mês. Tem várias formas de pagamento, o curso é liberado na hora, mande, não esqueça de mandar o comprovante para esse e-mail com o certificado. E são vitalícios, tem mais 100 horas de cursos aqui, tá bom? Com o certificado no final para você. Oração e até o próximo vídeo.